Bem-vindos mais uma vez à aula de Biologia, professor Silvio Santos. Estamos aí discorrendo agora sobre o núcleo, essa organela, essa estrutura celular tão importante para a evolução dos seres vivos. Por que eu falo isso? Faz uma analogia aí, faz uma rebusca aí na tua mente, que você vai entender ou vai lembrar do que eu falei, por que as células que têm núcleo, elas são células consideradas células mais evoluídas. Porque justamente a presença da membrana carioteca, que é a estrutura que compõe esse núcleo, que por sua vez, esse núcleo vai guardar o material genético, isso é o que faz essa célula ser tão importante na questão da evolução dos seres vivos. Porque a partir do momento em que uma célula tem um núcleo e esse material genético fica armazenado dentro desse núcleo, o que vai acontecer? Essa célula vai conseguir proteger mais suas características genéticas e assim conseguir passar com mais facilidade para os seus descendentes. Nas células procariontes, que não tem núcleo, esse material genético vai estar disperso no citoplasma e esse material genético vai estar mais sujeito às intempéries daquele ambiente onde aquele ser vivo se encontra. Então, a partir do momento em que a gente tem a carioteca, tem o núcleo, a gente tem uma segurança genética maior. E é isso que a gente está vendo nesse momento. Nós falamos sobre a estrutura do núcleo, a camada carioteca, os poros na membrana nuclear, a função do nucleolo, falamos da importância do nucleolo para a síntese de ribossomos. Portanto, todas as estruturas têm uma importância muito grande. por menores que elas sejam dentro do contexto nuclear, mas elas têm importância. Aquelas proteínas também que ficam nos poros, que elas servem como válvulas desses poros que ficam aí na membrana carioteca. Então, tudo isso, essas proteínas são reguladoras da entrada e da saída de substâncias. Vimos também sobre a questão da transcrição. As bases nitrogenárias, vimos as bases púricas e as pirimídicas. Vimos aí a adenina e guanina são bases púricas. Timina, citosina e guanina, aliás, timina, citosina e uracila são as bases pirimídicas. A uracila só está presente no RNA. Já também no RNA, uma outra peculiaridade é que não tem timina. Falamos sobre tudo isso, falamos sobre os nucleotídeos, a formação, uma cadeia fosfórica, uma pentose que pode ser ribose ou desoxirribose. Se for DNA, a gente está falando de desoxirribose. Se for RNA, a gente está falando de ribose. Enfim, nós vimos a composição nucleotídica, que é o fósforo, pentose e base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser adenina, timina, guanina, citosina ou uracila, dependendo da molécula que a gente está falando, se for DNA ou RNA. Então, tudo isso que eu estou falando aqui de uma maneira até meio agoniada, um pouco rápido, é porque a gente já viu. Eu só estou relembrando e situando você sobre os assuntos recentes. e cantamos aqui, eu cantei uma paródia com vocês aqui na última aula, muito legal, um momento mais divertido, no qual essa paródia tem a parte mais importante da teoria sobre a questão da mutação, a questão do RNA transportador, do mensageiro, do ribossômico, que eu também já falei durante as aulas. falamos aí também sobre a questão da transcrição, de RNA, mutação, a gente vai estar falando hoje, tá bom? E também de clonagem. Então, joga na tela, é muito assunto, vamos respirar um pouquinho aqui para a gente continuar essa aula. Núcleo, parte 3. Então, nós estamos aqui na parte 3 do núcleo já. Então, vamos abordar hoje mutação e clonagem. O que é um clone? Clone é uma pessoa, uma pessoa não, né? É um organismo igual a outro, né? Quando a gente diz que uma coisa é parecida com a outra, nossa, é o clone um do outro. O que é que a gente está querendo dizer? Que são iguais. E temos aí também os processos de mutação que podem ocorrer durante a formação de um organismo, né? Vale lembrar que mutações, pessoal, geralmente as mutações, elas acontecem no desenvolvimento de um indivíduo, entendeu? Elas não acontecem durante a vida, né? Você não adoece de uma mutação. Aquela mutação já está em você e se ela tiver de causar algum sintoma em você, dependendo se for uma doença, se for uma característica, ela pode aparecer com o tempo, mas ela já estava ali, entendeu? Então, digamos que mutações são defeitos de fábrica, tá? As habilidades. Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Outra habilidade é relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Mutação. O nome mutação, ele significa mudança, tá? Ou seja, aconteceu, se não fosse o T aqui, uma mudação, né? Aconteceu uma mudança em alguma situação dentro da genética. E essas mutações que a gente cita dentro da genética, a gente está falando a nível de genes. Esses genes, né? Que são responsáveis pelas características do indivíduo, esses genes, eles têm uma receita. E essa receita segue algumas regras, né? Como, por exemplo, lembra que eu lhe falei, a gente estudou as bases púricas e as pirimídicas, guanina e adenina, púricas, citosina, tinina e uracila, pirimídicas, entendeu? Então, o que acontece? Você lembra que eu falei, que vou fazer um quadrinho aqui pra vocês. A timina sempre se liga com a adenina e a citosina sempre com a guanina e vice-versa. Timina com adenina ou adenina com timina, citosina com guanina ou guanina com citosina, né? No caso do DNA. Se nós estivermos falando de RNA, isso aqui tem uma leve diferença. Ou seja, como no RNA não tem a letra T, lembra da paródia? Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar, mas sei que quando aparece um T, olha lá, sei que quando aparece um T, ligo com A, e eu sei que não tem T, no RNA. Por quê? Porque no RNA, no lugar do T, eu vou ter a uracila, ou seja, eu vou ter o U. Então, se eu tenho um A, eu não vou ligar com o T, porque no RNA não existe T, existe o U. Entendeu? Já as outras bases nitrogenadas vão se ligar normalmente. Essa é a única diferença em termos de base nitrogenada. Tá bom? Nesse caso aqui, no RNA, o A vai se ligar com o U e vice-versa. Tá bom? Então, fixem essa informação, tá? De bases nitrogenadas. Então, vamos lá. No caso do DNA, a gente tem, como eu já falei na última aula, uma dupla fita. O DNA, ele é formado por uma dupla fita, tá? No qual, uma fita complementa a outra, baseado nas bases nitrogenadas. Aliás, nos nucleotídeos presentes em uma dessas fitas. Então, eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base A. Eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base T. Eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base T de novo. Eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base C. Eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base G. e eu vou ter um nucleotídeo que vai ter a base G novamente. Beleza. Agora nós vamos fazer a fita complementar. Lembrando que a fita complementar, ela nada mais é... Esse amarelinho aqui são as ligações que prendem uma fita a outra, são pontes de hidrogênio. Tá bom? Então vamos lá. Essa fita complementar, ela vai seguir esse padrão aqui. Como nós estamos falando aqui de um DNA, lembrando que isso aqui, esse exemplo que eu estou dando, é uma molécula de DNA. Então a gente vai se basear nessa ligação aqui, número 1. Essa aqui é a número 2, para a gente diferenciar. Bom, então, eu sei que a adenina sempre vai se ligar com a timina, a timina vai sempre se ligar com a adenina, sei que a citosina vai sempre se ligar com a guanina e vice-versa. Então, se eu já tenho uma fita molde, eu tenho uma fita pronta, eu posso facilmente deduzir a outra. É só eu fazer as ligações devidas. Onde tem A, numa fita, na outra fita vai ter o quê? T. Aonde tem T, na outra fita vai ter A. Aonde tem T, de novo, A. Aonde tem citosina, vai ter guanina, vai ter o G. Onde tem guanina, vai ter citosina. E onde tem guanina, de novo, vai ser citosina de novo. Legal. Beleza. Esse é o correto. Você percebe que segue um padrão. Então, esse gene, a receita desse gene é essa que vocês estão vendo. Então, o que seria um gene? Um gene é uma pequena parte do DNA que vai codificar uma determinada informação. Então, se esse gene aqui indica cor do cabelo, preto, vamos supor, esse gene, a proteína que vai ser produzida a partir desse gene, vai ser uma proteína que vai causar um cabelo preto. Tá bom? Agora, o que vai acontecer? Existem situações em que vai ocorrer a seguinte situação, o seguinte caso. Vocês conseguem perceber o A está se ligando com o T. Aqui, A está se ligando com o T. O T está se ligando com o A. Eu estou refazendo agora, usando o mesmo exemplo. O T está se ligando com o A de novo. Esse C, o normal, é ele se ligar com o G. Mas, aqui, vai aparecer um T. E o resto, tudo continua normal. C com G, G com C, e vice-versa. Então, você consegue perceber que existe um erro nessa ligação. Esse erro aqui, ele está causando, está acontecendo aí uma mutação. Essa mutação, por mais que ela seja pontual em um determinado nucleotídeo, muitas vezes, ela pode mudar totalmente a função desse gene. Se ele era um gene que codificava um cabelo preto, vamos supor, possa ser que essa mutação faça com que a pessoa nem apresente cabelo. Então, aquela pessoa não vai ter cabelo porque ela tem no gene dela uma mutação que causa isso. E, assim, são algumas síndromes que a gente conhece, são algumas características físicas que a pessoa adquire. Ela já nasce com ela, entendeu? Algumas que atingem diretamente a qualidade de vida da pessoa. Algumas que não fazem tanta diferença assim. Tá bom? Então, o que seria a mutação? São acidentes, são ligações erradas no decorrer do DNA. Entendeu? Eu acho que vocês conseguiram, com esse exemplo, eu consegui dar um panorama geral para vocês do que é uma mutação in loco lá no DNA. O que é que está acontecendo quando diz ele tem uma mutação? O que é que aconteceu? Aconteceu que um gene, em um determinado ponto do DNA, essas bases nitrogenadas foram ligadas de uma forma errada. Agora, existem mutações que são pontuais, ou seja, são ali, em uma determinada base nitrogenada. Mas, às vezes, pode acontecer também, pessoal, pode acontecer também de toda uma região ser codificada da forma errada. Que são situações em que essa mutação vai causar efeitos muito mais sérios, muito mais perceptíveis, digamos. Vamos supor aqui que o A se liga com o G, o T se liga com o C, o T se liga aqui com o C de novo. Aqui já está errado, onde eu fiz, onde está circulado de azul. O G se liga com o A e o G se liga com o A de novo. Então, você consegue perceber que essa mutação, se um, preste atenção, se uma base nitrogenada, vamos lá, olha aqui para mim. Se uma base nitrogenada, joga na tela aqui atrás, por favor. Se uma base nitrogenada, que eu apontei aqui, se esse T com esse C, essa troca, já pode acontecer, pode causar um fenótipo, um fenótipo diferente no indivíduo, você imagina todo esse gene, todo esse gene sendo trocado, ou seja, sendo ligado da forma errada. Isso pode acontecer. Então, se uma base nitrogenada trocada causou um efeito, você imagina um gene todo. Isso sim, muitas vezes, isso pode acontecer, isso pode deletar até funções da pessoa. São mutações deletérias, quando um gene inteiro some. E muitas vezes, alguns abortos espontâneos, olha que interessante isso que eu vou falar. Você já deve ter conhecido alguém, uma mulher, que engravidou, mas espontaneamente, ela perdeu o bebê, ainda no início da gravidez. Muitas vezes, o nosso organismo, no caso, o organismo materno, através da sua genética, enfim, o seu próprio sistema, ele rejeita aquele embrião, por quê? Porque ele percebe que o DNA está se ligando de forma errada. Então, ele acaba se tornando um ser estranho para o corpo. E esse corpo expele, que é o famoso aborto espontâneo, que as pessoas falam. Isso é uma das explicações que podem ser aceitas, dependendo da situação. Muitas vezes, o corpo rejeita aquele embrião, justamente porque aquele embrião está caracterizado de uma maneira tão diferente que ele não está reconhecendo ele como um ser, digamos assim, compatível com o organismo materno. E ele acaba expelindo. Então, às vezes, a gente acaba ficando triste, enfim. Mas a própria natureza, às vezes, quando ela percebe que existe uma má formação muito violenta, aquele ser não consegue nem sobreviver, entendeu? Porque a própria genética dele está deixando de existir funções ali nele que impedem até a própria vida. E assim o corpo acaba expelindo. Então, você imagina, uma mutaçãozinha pode causar uma mudança de característica, imagina, várias ao mesmo tempo acontecendo. Isso é muito sério. E a gente vai ter alguns exemplos aqui, daqui a pouquinho. Joga na tela aí, por favor. Então, isso seria uma explicação básica para a mutação, tá bom, pessoal? Então, o DNA é uma molécula formada pela combinação de subunidades, os chamados nucleotídeos. Vale lembrar que, vou usar essa própria imagem, existe um fósforo, existe uma pentose e existe uma base nitrogenada, entendeu? Aqui desse lado, existe um fósforo, existe uma pentose e existe uma base nitrogenada. Tudo isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de nucleotídeo. De que o nucleotídeo é formado? Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nucleotídeo. Que é um I, tá? Nucleotídeo. Nucleotídeo. Todo nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nesse caso aqui, no número 1, a base nitrogenada é guanina. Se em um nucleotídeo a base nitrogenada é guanina, no outro nucleotídeo a base nitrogenada vai ser, obrigatoriamente, citosina. Porque é elas que se ligam naturalmente. Vocês estão entendendo? E vocês conseguem perceber que aqui tem, ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, a adenina, como eu já falei, a guanina, aliás, sempre vai se ligar com a citosina e a adenina com a timina, tá bom? Temos, então, a formação conhecida tradicionalmente. Os nucleotídeos se combinam para manter a molécula ligada em uma fita dupla. Então, a combinação entre esses nucleotídeos, baseado nas ligações entre as suas bases nitrogenadas, é elas que vão manter essa estrutura de dupla fita do DNA. Por quê? Porque o DNA é uma dupla fita, eles só são ligados em dupla fita por causa da afinidade entre a adenina e a timina, e a citosina e a guanina. Tá bom? Então, é isso que acontece. As ligações entre essas subunidades precisam ser corretas, pois as sequências formadas por elas darão origem aos genes. Aquilo que eu falei, né? Aqui tem uma sequênciazinha em cima, baseado nessa sequência embaixo, a gente faz... Baseado nessa sequência vermelha, a gente deduz a... A gente deduz a fita complementar. Então, você consegue ver. A se liga com quem? Com T. T se liga com A, A vai se ligar com T, o C vai se ligar com G, C com G e assim vai. Assim tem todo esse procedimento. Determinados segmentos de DNA responsáveis pela expressão de uma determinada característica de um ser vivo, seja ela visível ou não. Então, isso é a definição de um gene. O que é um gene? É um determinado segmento de DNA responsável por uma determinada característica. Seja ela a cor do cabelo, seja ela a cor da pele, seja ela a cor do olho. Ah, professor, então já entendi. O gene, ele só determina características físicas. Não. O gene, ele não determina só características físicas. Ele vai designar tudo no seu organismo. Se você produz determinadas enzimas, todo o seu metabolismo, ele vai ter um gene responsável por cada função de cada proteína, de cada enzima. Entendeu? Então, se, por exemplo, você tiver aí com um problema de... Se você tiver uma mutação... Olha que interessante. Se você tiver uma mutação num gene que produz a enzima lactose, A lactose, ela é uma enzima que degrada o açúcar proveniente do leite. A lactose, ela é uma enzima que degrada o açúcar que vem do leite. Então, quando você não produz a lactose, você não tem o digestor, a molécula que digere, que quebra esse açúcar do leite. Então, você vai ter problemas de saúde quando você toma leite. Você vai apresentar sintomas, sintomas físicos. Dor de barriga, enfim, vontade de vomitar, aquela coisa toda. Por que você não produz essa lactose? É um exemplo, tá, pessoal? Eu não sei, clinicamente falando, se, no caso da lactose, é exatamente uma mutação. Mas eu quero dizer assim, que problemas como esse nem sempre são problemas que as pessoas veem em você, não são características. Os genes, eles são responsáveis por todas as funções, por todas as moléculas realizadoras de funções dentro do seu organismo. Então, elas podem afetar determinadas situações que vão atrapalhar o funcionamento do seu organismo, não necessariamente uma característica vista em você. de alguma forma, os genes vão expressar sempre alguma coisa. E qualquer mutação em um gene pode gerar uma determinada reação, uma determinada característica, uma determinada modificação. Ou, dependendo do gene e região onde essa mutação se encontra, muitas vezes, ela pode não ocasionar praticamente nada. Entendeu? Então, vamos lá. Às vezes, podem ocorrer mudanças que são as mutações, de fato, que são erros nessas combinações. O que poderá ou não causar a alteração na fisiologia do gene em questão? Aquilo que eu expliquei. O A está se ligando com T, está certo. T está se ligando com A, está certo. Citosina, eu vou falar os nomes, tá? Adenina com timina, está certo. Timina com adenina, está certo. Citosina com guanina, está certo. Citosina com guanina, de novo, certo. Guanina com citosina, está certo. Timina com adenina, ok. Guanina com timina, opa, aqui está errado. Entendeu? A gente consegue perceber que existe uma ligação errada. São mudanças, são erros. Isso caracteriza uma mutação. Entendeu? Só para relembrar, adenina, são bases púricas, a base adenina e guanina são púricas e citosina e timina, nesse caso aqui, são pirimídicas, porque aqui pirimídicas está faltando a oracila, mas nesse quadro aqui é só para vocês entenderem o que está aparecendo, quais são púricas e quais são pirimídicas. Quando você quiser saber, pessoal, deixa eu passar um macete aqui para ti. Olha aqui, você pode ter dificuldade, às vezes, isso pode ser cobrado no Enem, um conhecimento, não exatamente quais são as púricas e as pirimídicas, mas quando ele diz as bases pirimídicas, não sei o que, não sei o que, você tem que saber quais são as bases pirimídicas, nem sempre ele vai citar. Quando você lembrar de água, lembra de pura, pura, pureza, água, A de adenina e gu, a primeira, guá, que é como se fosse a primeira sílaba da guanina, A de adenina e GUA de guanina, então, água, água pura, lembra, água pura, purinas, tá bom? Então, quais são as bases, quais são as purinas, as bases nitrogenadas que são purinas? Água, água, adenina e guanina. Ah, e as outras? Todas as outras são pirimídicas, aí já fica mais fácil. se você sabe que adenina e guanina são purinas, então, automaticamente, citosina, timina e uracila vão ser pirimídicas. É por uma questão de eliminação. As duas que você conhece são puricas, então, as outras vão ser pirimídicas. Entendeu? Só um macete aí pra ti. Vamos lá, volta pra aula. Isso aí é interessante pro Enem, tá? Volta pra aula aí, joga na tela de novo, tá? Mutações são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, tá? Quando eu digo ocasionais, pessoal, ó, isso é interessante. Ou seja, podem ocorrer, elas não são regras. Mutações são acidentes que ocorrem, por acaso, né, na formação do indivíduo, na genética. Agora, quando você tem históricos familiares que possuem essas mutações, dependendo do fenótipo que essa mutação apresentou, né, você pode carregar consigo essa mutação. Isso pode acontecer sim, né? É a questão da hereditariedade. Então, elas são mudanças ocasionais, ou seja, acidentais, que ocorrem nos genes. Ou seja, é um procedimento pelo qual um gene sofre uma mudança estrutural, tá bom? Então, a estrutura do gene vai ser modificada devido a uma base que está ali, uma base nitrogenada que não era para estar no lugar errado, né, e elas podem apresentar tipos diferentes. As mutações, elas podem apresentar tipos diferentes. É mais ou menos o que eu falei ainda há pouco. Vamos ver um exemplo de mutação. A gente vai falar dos tipos de mutação, mas a gente vai citar uma mutação importante aqui que pode causar algo, uma doença, né, que a pessoa, que você já, às vezes, até conheça alguém que tenha essa doença. Nesse caso aqui, um exemplo bem clássico de mutação que causa alguma coisa na pessoa, que causa-se uma doença, é a anemia falciforme. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de anemia. A anemia falciforme é uma anemia causada por uma mutação no gene que fabrica a hemácia. O que é que é hemácia? A hemácia são as células do sangue que transportam oxigênio. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Numa hemácia normal, ela é arredondada, ela leva ali aproximadamente quatro moléculas de oxigênio. Essas moléculas de oxigênio, elas servem para a respiração celular. Lembra? lá no citoplasma, glicólise, ciclo de Krebs, metabolismo energético, respiração celular. Esse oxigênio, ele é usado lá para a quebra da glicose e dá início à respiração celular para a obtenção de energia nos animais. Legal. Essa hemácia, ela tem os genes responsáveis pela fabricação dela. Como eu falei, os genes, eles não são responsáveis só pela característica que você vê em mim, mas pela questão das moléculas que fazem meu corpo funcionar. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Nas hemácias normais, ela sai arredondada, mas quando ela sofre uma mutação, e essa mutação é a nível embriológico, é a nível de formação delas, do indivíduo, ou seja, ela é fabricada daquela forma, ela não ficou daquele jeito, ela já veio daquele jeito, ela já vem com a mutação. Essa mutação faz com que a hemácia se altere, ou seja, a estrutura dessa hemácia é alterada e você vê que ela muda o formato. Ao invés dela ser redonda, ela passa, na pessoa que tem essa mutação, ela passa a ser semelhante a uma banana, uma meia-lua, não sei o que pode, mas, segundo pesquisas, o nome falciforme vem de foiceforme, porque ela lembra uma foice. Segundo leituras que eu já fiz, pesquisei esse nome, por ela aparecer uma foice, ela lembrou foiceforme, com as adaptações linguísticas, ficou falciforme. Entendeu? O que isso pode causar, pessoal? Isso, a anemia falciforme, ela não é uma anemia por falta de ferro, ela é uma anemia por modificação das hemácias, que são estruturas que carregam oxigênio no organismo. Com a hemácia desse jeito, com certeza, o transporte de oxigênio no organismo do indivíduo, ele vai ficar comprometido, ele não vai ter mais a eficiência. então, devido à estrutura até mesmo anatômica dessa hemácia, o que vai acontecer? Ela não flui com tanta lisura dentro dos vasos sanguíneos. Você imagina, uma estrutura que é pontiaguda, ela não vai conseguir fluir igual uma estrutura que é redonda. Se você botar uma coisa redonda numa ladeira, ela vai embora. Se você colocar uma coisa que tem quina, ela não vai rolar com a mesma fluidez. E é isso que acontece com a hemácia falciforme dentro dos nossos vasos sanguíneos. Ela vai ter uma dificuldade de transporte. Então, o que é que acontece? Opa, estou voltando aqui. Então, o que é que acontece? No caso da mutação que ocorre lá na anemia falciforme, é isso aqui. A gente tem o DNA, o gene normal que vai gerar G com C, A com T e G com C. Quando nós formos transcrever o RNA desse DNA, ele vai sair com essa trinca de bases. Lembra que eu falei o RNA mensageiro vai lá, ele é transcrito pelo DNA e vai gerar uma fita de RNA. Legal. Ele leva essa trinca, lembra que eu falei que o RNA ribossômico ele lê o mensageiro em trinca de bases que a gente chama de códons. A cada três bases nitrogenadas ele forma um aminoácido que é o glutamato nesse caso na proteína normal. Só que lá na célula falciforme no organismo de quem tem essa mutação você vê o T aparece e ele vai se ligar com o A. Ou seja, no lugar desse A aparece um T. Automaticamente vai causar a mutação lá embaixo também porque o T vai se ligar com o A. E você percebe que aqui onde tem A era para ter um T. Então vai haver uma troca. E quando tem esse A automaticamente vai ser gerado um RNA diferente. Entendeu? E esse RNA vai gerar um aminoácido também diferente que não é o glutamato vai ser a valina. Então você percebe que uma mutação uma mutação pontual em uma base nitrogenada vai causar uma doença que não tem cura na pessoa. E detalhe essa doença ainda é hereditária a pessoa pode passar para o filho. Então para você ver a seriedade de uma mutação. Então essas emassas falciformes elas como eu falei não vão fluir da forma tranquila dentro desses vasos sanguíneos da pessoa que tem então elas vão acabar entupindo elas vão ter mais facilidade para entupir vasos porque o formato anatômico delas não permite uma fluidez tão competente e isso pode causar alguns sintomas característicos dessa mutação que são dores ou seja o oxigênio não vai chegar com a mesma competência nos tecidos e isso pode causar uns sintomas característicos a anemia fosforme ela mata ela só por ela mesmo ela mata não mas ela pode agravar situações e sim levar a pessoa a morte dependendo da situação a pessoa precisa de oxigenação melhor então se ela tiver anemia fosforme ela vai ter dificuldade de oxigenação e isso sim pode ser um agravamento de alguma outra situação secundária entendeu tipo de mutação nós temos as mutações deletérias que é quando ocorre a adição ou subtração de bases nitrogenadas alterando sua função ou até mesmo causando a inativação do fenótipo tá bom olha como elas são sérias ela pode sumir se uma troca já influencia você imagina quando some a base nitrogenada ou então esse gene só viria até aqui mas aparece mais uma base nitrogenada um par de bases aí então isso são tipos de mutações deletérias as de transição são trocas de purinas adenina ou guanina por purinas mesmo ou pirimidinas citosina e timina pelas próprias pirimidinas ou seja nesse caso aqui era pra ter um A mas esse A foi trocado por uma guanina mas ele continua sendo a guanina continua sendo uma purina entendeu então ela foi trocada mas por uma purina também e nesse caso aqui ela é uma pirimídica ela era pra ter um T ela foi trocada mas foi trocada por uma pirimidina uma pirimidina trocada por outra então essa é a de transição a de transversão é a substituição de uma purina de uma purina por uma pirimidina então onde era pra ter uma pirimidina tem uma purina nesse caso aqui do C era pra ter um G aqui mas tem uma citosina de um G que era pra ter uma purina foi lá pra uma pirimidina e aqui a mesma coisa tá bom então a importância das mutações genéticas é a evolução dos seres vivos pois ela promove a variabilidade o que permite a diferenciação entre as espécies dos seres vivos do planeta ou seja se não fossem as mutações elas não são só ruins se não fossem as mutações não teria ouvido não teria havido a evolução dos seres então a mutação ela é um fator evolutivo muito importante temos aí a clonagem o que é a clonagem é uma forma de produção assexuada que visa reproduzir seres com características físicas e biológicas idênticas da mostra original ela pode acontecer de forma natural no caso gêmeos ou de forma induzida como é que ela vai ser feita vai ser pega um óvulo tira-se o núcleo desse óvulo esvazia esse óvulo ele vai ficar vazio aqui um verde vazio e vai introduzir o núcleo de uma célula de uma outra célula nele e ele vai servir como 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 se fosse uma incubadora um gerador para dar origem ao ser desse núcleo aqui que foi introduzido nela formando assim um ser idêntico a esse núcleo aqui que foi o caracteriza um clone tá bom pode ser também usado aí clonagem reprodutiva na barriga de aluguel ou clonagem terapêutica você fazer clone de células para tratamentos específicos aí de doenças temos aí a ovelha dolly que foi a primeiro animal a ser publicado eu lembro que foi um estrondo a notícia dessa ovelha quando deu certo a clonagem de um ser vivo um animal induzido uma clonagem induzida em laboratório poucos meses depois a dolly se eu não me engano ela morreu mas no processo ela deu tudo certo e ela sobreviveu então aplicações da clonagem pesquisa científica reprodução de animais que tenham características de interesse econômico como gado por exemplo então se um gado é bom vamos clonar ele porque essa espécie é boa ela dá uma carne boa ela dá um bom leite então vamos clonar então faz cópias daquele daquele animal produção de animais resistente a doenças também isso é muito feito com plantas se uma planta resiste a uma determinada doença vamos copiar essa genética dela e assim por diante terapia gênica que é a questão dos genes você reproduzir em laboratório você clonar genes para injetar para introduzir em pessoas que tem problemas em um determinado gene então clona um gene bom daquele gene e introduz na pessoa para ver se ela melhora problemas com a clonagem ainda há controvérsia sobre o uso da clonagem questões éticas impedem a disseminação do método em larga escala ainda precisa ser discutido com a sociedade sobre os prós e os contras do uso da clonagem para fins terapêuticos todos tem que estar bem informados sobre as aplicações para que possam tomar decisões entendeu esse sapinho bem bonitinho perguntando e aí entendeu se você não entendeu vamos dar uma relembrada lá no nosso resumo vamos lá tchau 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 tchau